É perigosíssimo, vai partir para a bola Brahimi, também Danilo, é um dos dois. O árbitro vai ali dar mais uma indicação para um dos homens da barreira. Atenção ao pontapé livre, a barreira está à distância regulamentar, vai partir para a bola Danilo. Brahimi também, é Brahimi, golo! Gol! É o golo do Porto! É o golo do Brahimi! É uma folha seca! Gol! Gol! Do Porto! Marca Brahimi! Pontapé livre, superiormente executado, é uma folha seca perfeita. Ficou o estático, o guarda-redes vai clica, Brahimi provoca a primeira explosão de alegria no estádio do Dragão. Nada podia fazer o guarda-redes do Basilei, a não ser aplaudir a execução de Brahimi. Folha seca de Brahimi, pé direito na bola, a passar por cima da barreira, ângulo perfeito e a morrer nas redes da equipa suíça. Brahimi já tinha marcado assim na Liga dos Campeões, repete agora nos oitavos de final, meio caminho estava andado, agora mais um pé do futebol pelo Porto nos quartos de final das Champions. Brahimi, de livre, um livre superiormente executado e estes pormenores, António Fidalgo, valem milhões. E Brahimi é de facto um jogador que vale o futebol. São a equipa do Porto, a bola para Brahimi, lá vai a Enguia, já está na grande área, remato perigoso, golo! Marca o Porto! Herrera! Errera! Porto! 2 a 0, remato de Herrera, de fora da grande área, em jeito, colocado para a esquerda do guarda-redes, Vá-Clique, Herrera faz o segundo de meia distância para o Dragão. Foi o mexicano que abriu ainda no play-off da Liga dos Campeões a contagem a favor do futebol do Porto, frente ao Lille, foi de longe agora frente ao Basileia, mais um belo golo de Herrera, que já foi premiado também esta temporada com um belíssimo golo diante do Bato Morizov, foi de fora da área, olhou para a baliza, tirou bem colocado, Vá-Clique bem voou, mas nada podia fazer para parar o remato do mexicano, na origem da jogada, a Enguia, Brahimi, no limite, a controlar, a recuperar a bola, tudo parecia perdido, mas um último passo, uma última nota de Brahimi, a entregar para a Herrera a possibilidade de fazer o segundo do Porto. Bem, se Walter Samuel em balanço, é mais distante do que o livre que deu o golo de Brahimi, esse livre foi na meia lua, na primeira parte, agora um pouco mais distante da baliza de Vá-Clique, a barreira formada não está, a distância regulamentar, nem pensar, 9 metros e 15, nem pensar. Atenção ao pontapé livre, Casimiro, parte para a bola e golo! Golaço! Golaço de Casimiro, é de levantar um estádio! Casimiro, posição frontal, uma bomba ao ângulo superior direito, na baliza de Vá-Clique, Casimiro faz o terceiro para o Porto e é a bomba que a equipa do Porto atira para as urtigas, este Basileia da Liga dos Campeões. E se já tinha apresentado candidatura a melhor em campo, Casimiro agora apresenta a candidatura a melhor golo destes oitavos de final da Liga dos Campeões, Golaço do Internacional Brasileiro, bomba ao ângulo de Vá-Clique, pôs essa mão o checo, entrava também na baliza do Basileia, tudo resolvido, o público do Dragão ovaciona Casimiro. É um golar normal do Brasil. Que grande golo de Casimiro, posição frontal, uma bomba e atenção, a barreira nem estava à distância regulamentar. Se aquilo são 9 metros e 15, daqui a Lisboa são 50 quilómetros. Que grande golo marca Casimiro! A barreira, este para Casimiro, excelente no passo Casimiro. Abertura para a esquerda para Evandro, tenta ali uma finta em zona proibida, recuperação da formação do Basel. A bala em Derlis, a jogar na zona central, para Elneny, recupera o Porto, por Herrera, lá vai Abubacar, vai em caminho da área, Abubacar, pode ser, pode ser, pode ser, golo! Golaço! Mais um golaço! Abubacar! Gol! Porto! Ah! Abubacar! Que golaço! É a noite dos grandes golos no estádio do Dragão! Abubacar, depois de uma recuperação de Herrera, foi por ali fora e disparou à entrada da meia-lua para o ângulo superior esquerdo da baliza de Baklika. Distraiu-se o meio-campo do Basel, aproveitou a Herrera, assistiu a Abubacar para mais um grande golo no estádio do Dragão. O Camarones olhou a baliza aí a uns 25, 30 metros, disparou fortíssimo, a bola foi levantando, levantando a alta velocidade até morrer no ângulo da baliza de Baklika. O Cha-Cha-Cha deverá estar a dançar a esta hora com o seu substituto. Grande golo de Abubacar, mais um na Liga dos Campeões para o avançado africano. Já tinha marcado ao Shakhtar e ao bato do Arizov faz o seu terceiro golo na Liga dos Campeões. Olha, olha, olha o Porto, olha o Porto, fora de jogo, fora de jogo, já ia para o quinto. Fora de jogo, até o Abubacar a marcar também António Fidalgo. Digo também porque esta é uma noite de grandes golos aqui. A equipa suíça, o corte de Indy e o atraso para Fabiano. Vai apitar o árbitro, vai apitar, vai apitar o sueco, vai apitar o Jonas Eriksson. Apita para o final do desafio. Resultado final. Futebol Clube do Porto. 4. Basileia. 0. O Porto está, seis anos depois, apurado para os quartos de final da Liga dos Campeões. Está de volta ao futebol Clube do Porto aos quartos de final. Futebol Clube do Porto aos quartos de final.